E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês galera, é o seguinte Hoje eu vou fazer uma zoeira aqui no meu iPad, na conta principal E vai ser muito engraçado com certeza Eu tô aqui com o meu suporte de iPad e é o seguinte Do lado aqui eu também tenho um paninho O que você vai fazer com esse paninho? Não, eu não vou brincar do Dalisca Bom, é o seguinte galera, nós vamos fazer o seguinte Eu vou cobrir metade do meu iPad e vou jogar na outra metade Sem ver a arena do cara Então, a probabilidade da ruim é muito grande galera E aí eu vou jogar no meu suporte do iPad aqui embaixo Mas é o seguinte, pra vocês ficarem tranquilos que vai tá tudo ok Eu coloquei outra câmera, essa câmera aqui, vocês tão vendo metade da tela E aí vocês vão ficar acompanhando, eu vou mudar entre as telas aqui Pra vocês acompanharem e verem que tá tudo certinho Então por aqui vocês vão ver que tá tudo certo Eu vou mexendo aqui e vocês vão acompanhando também por essa outra câmera, beleza? Então esse é o seguinte, eu trouxe pra vocês, deixa eu tirar o pano aqui Dois decks galera, eu vou mostrar pra vocês O primeiro deck é este que vocês tão vendo aí Deck de Golem com Bárbaros de Elite Aí tem Gangue de Goblins, Arqueiras, Servos E tem a Fornalhona E se tudo der errado, eu tenho também o deck número 3 Que é esse deck aqui ó, de Golem Também Mega Cavaleiro, Blue Sombria, Mago Elétrico Já um pouco mais tropas, menos feitiços pra ver o que dá Bom galera, essa é a ideia Eu vou fazer o seguinte, assim que eu mudar Nós vamos jogar uma coisa Nós vamos jogar aqui no desafio clássico pra ser mais justo Deixa eu doar aqui uma coisa antes Doar aqui um foguetão E vamos ser mais justos Vamos jogar aqui no desafio clássico Pra ser mais bacana E também não gastar muitas gemas né galera Porque eu tenho pouca E é o seguinte, vou cobrir aqui o meu iPad com este paninho Vocês vão ver aqui, vão acompanhar aqui tudo certinho E aí vou puxar a batalha E aí seja o que Deus quiser meu amigo Então vamos lá, vamos cobrir o nosso iPad agora Deixa eu pôr aqui Posicionar aqui, deve ser mais ou menos aqui a metade E aí eu vou prender com um prendedor aqui atrás Deixa eu fazer até aqui ó, direitinho Ó galera, ficou assim Eita, tá soltando Pera aí, pera aí, tá soltando Vamos prender direitinho Vamos prender direitinho Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Vamos lá, vamos prender Acho que agora foi Acho que agora foi galera, vamos ver Ó, tá aqui metade da tela Metade da tela com o meu prendedor Presinho aqui, presinho E aqui nesse outro Nessa outra tela vocês também vão ver Que tá preso metade da tela E eu não consigo ver a parte de cima galera, beleza? Então é isso Vamos lá, vamos acompanhar Tá aqui ó Tudo prontinho E vamos começar agora a zoeira Vamos lá, vamos começar a zoeira Vou clicar em batalha E aí seja o que Deus quiser rapaziada Vamos lá, tá gravando? Gravando, gravando Show Partiu Batalha E agora eu quero só ver mano Vamos lá, deixa eu ver se tá certinho aqui Acho que tem que puxar um pouco pra cima Um pouco mais pra cima Vamos ver Ih, eu não tô vendo Eu não tô vendo a ponte Agora tô Agora tô vendo a ponte Boa, agora vocês tão vendo aqui ó Tá tudo certinho Vamos lá Vamos colocar aqui Dividir o Goblin Vocês tão vendo aqui Eu tô vendo ali também Então vamos que vamos E é isso aí, show Vamos lá Não tô sabendo o que eles tão colocando Eu vou até aumentar um pouco a música Pra tentar facilitar pelo som Beleza Vocês tão ouvindo aí a música mais alta Show de bola Vamos lá Por enquanto parece que não colocou nada Colocou alguma coisa Vou colocar aqui o Mago Elétrico Mano Não, não, não Ele é a gente de batalha mano Bateu Ai caraca Vamos lá Tá, eu tô com o bandido Vamos ver se ele vai defender Ouvindo Meu Deus É o meu Mago Elétrico Batei em alguma coisa Vou postar meu Golem aqui mano Porque eu não sei o que tá vindo Se é Mago Elétrico dele Eita, do outro lado Do outro lado parece Não, desse lado Ai caraca, ai caraca Ferrou Nossa, três Mosqueteiras Não mano Três Mosqueteiras na tela Me ferrou todo Me ferrou todo mano Me ferrou todo Vai derrubar um Bado Vamos tentar combar do outro Com um Golem Que mano Ai, duas Mosqueteiras ficou viva Vai bater, vai bater, vai bater Jogar tronco aqui Que eu não sei nem o que tá acontecendo Mas vamos lá Vamos jogar tronco ali Meu Deus O que que aconteceu Goblins Alguém colocou Goblins Que eu ouvi barulho Vou colocar minha bandida ali no meio Tem que tudo ouvir mano Mas eles Ai, acho que deu ruim pra mim Parece que meu Golem A bandida tava batendo nos Goblins Aqui no meio da Ó, mas Parece que bateu Bateu em alguma coisa a bandida Não sei se é tropa ou se é na torre O que que tá vindo ali mano Vou botar minha Brissombria aqui Vamos ver o que tá vindo Ai, a gente de batalha de novo Meu Deus Meu Deus do céu Segura, 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 segura Seguramos Tomamos dano Tomamos dano Eu não consegui colocar Minha Mega Cavaleiro até agora E eu não consigo ver Que tempo que tá também Se falta muito ou pouco Pra dar um minuto Galera, não dá pra saber Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui ó É... Colocar minha Mega Cavaleiro Que se dane Que se dane Que se dane E vou colocar o Mago Elétrico atrás Vamos ver o que vai dar Ai, ele botou Mineiro Eu só vi o barulho do Mineiro É... Não, 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 não Não, 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 não Ai, coloquei errado Meus troncos Meu tronco, meu tronco Será que morreu Minha Mega Cavaleiro Eléctrons Bateu alguma coisa Alguma coisa bateu Porque eu não sei o que é Mas bateu Tá, vamos colocar aqui o Mago Cavaleiro Em cima do Oriente De batalha, porra É, 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 meu menino Não, menino, não Não, menino Nossa Olha os servos Eu não tenho nada Porta de servos Ferrou Ferrou, ferrou, ferrou Ai, caraca Ferrou tudo, mano Ferrou tudo Vamos botar o Mago Elétrico aqui Mago Elétrico aqui pra ajudar Vamos, vamos, vamos Vamos colocar tudo atrás dele Tudo atrás dele Nossa, meu Nossa, o Oriente de batalha Não Ai, caraca Nossa, tô ruim demais Meu Deus do céu Nossa Vai acabar, vai acabar Bom, vamos mudar a bandida Ali atrás Ai, mano Ele tá puxando tudo pro meio É Vai complicar Ele tá puxando tudo pra minha tela Ah, agora ferrou Aí, ferrou tudo, galera Que doideira, galera Vocês estão vendo aqui Não dá pra saber Eu fiz zero Eu fiz zero Eu fiz zero E não sei de quanto eu perdi Eu só sei que eu perdi, galera Mas vamos lá Vamos agora mudar o deck Vamos naquele outro deck Pra gente ver o que acontece Vamos lá Vamos ver aqui Não sei o que tá vindo Ele mudou de lado Só viu sombra aqui Tem uma sombra vindo Tem uma sombra vindo Mano Ele jogou flechas na minha torre Então eu vou colocar meu gole Meus Meus Eita, poxa Eita, eita Agora vai complicar, hein, galera Agora vai complicar, hein Vamos colocar o servinho do outro lado Vamos arriscar Vamos arriscar Vamos arriscar, galera Vamos arriscar Aí flecha, flecha, flecha Flecha, flecha Nossa, vou perder minha torre Vou perder minha torre Meu Deus do céu Não, não, não Mano, quanto tempo falta, mano Quanto tempo falta E o meu gole, hein Será que tá dando, mano Vou colocar meu gole avançado, mano Gole avançado Gole avançado Foi? Foi gole avançado Vamos colocar minhas arqueiras atrás E vamos pro tudo ou nada, mano Eu não sei o que tá acontecendo Vamos pro tudo ou nada Dez segundos Dez segundos Vamos colocar o barbo de arite do outro lado E vamos Vamos tentar, mano Porque eu tô perdendo Eu tô perdendo Eu tô perdendo Vamos lá Goblezinhos Goblezinhos atrás Goblezinhos atrás Próxima coroa Desempata Então tá empatado Morte súbita Pelo que eu vi Morte súbita Coloquei fornalha aqui atrás Fornalha aqui atrás E vamos ver Eu tô com medo, mano Tô com medo Tô com medo do que tá vindo, mano Vamos lá Vamos botar tronco aqui Arqueiras Mano Ele botou flecha Nossa Duas por sombria Agora complicou, galera Agora complicou Meu Deus Como é que eu seguro isso? Vou colocar fornalha no meio de tudo Meu Deus do céu Não vai dar Ai Meu Deus Do céu Tomei É, fiz uma coroa Fiz uma coroa Pelo menos Fiz uma coroa Pelo menos Pelo que eu entendi Então foi 2x1 Vamos tirar a vendinha 2x1 realmente Foi o Mali Smirak Que fez aqui, ó Que conseguiu Ganhar de mim Coloquei aqui No meu suporte E vamos ver como foi Isso aqui, cara Meu Que loucura Não dá nem pra saber Eu vou saber na verdade Na hora que eu editar o vídeo Então, galera É isso aí Duas derrotas Já tinha uma vitória Nesse desafio clássico E temos duas derrotas aqui Então, deu muito ruim Não foi dessa vez Que eu consegui ganhar Mas realmente É muito complicado É como jogar Meio vendado Tá ligado? Não, nem meio vendado Não sei, cara Cara, eu só sei que joguei assim E foi uma doideira, galera Bom, mas é isso aí Espero que vocês tenham curtido Pelo menos Dado risada com esse desafio E se você quer mais vídeos Assim na doideira Me fala aqui Que eu trago aqui no canal Então é isso Espero que vocês tenham curtido o vídeo Um abraço Tamo junto Não esquece de se inscrever no canal É nóis Fui! E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me...